Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo pra vocês Iniciando um vídeo aqui dentro do carro, porque eu tô aqui no estacionamento do mercado do Hemisfero Aqui ó, do Hemisfero Tô esperando o Bruno chegar, que ele foi lá buscar uma raspadinha e lasanha pra gente comer daqui a pouco Porque a gente tá com fome Esse ano vai fazer 4 anos que eu e o Bruno estamos casados E essa vai ser a primeira vez que a gente vai comprar algo assim pra nossa casa, né? A gente já comprou um móvel lá pra nossa casa Na primeira semana de janeiro, só que ainda não chegou Só vai chegar, eu acho que agora, final de fevereiro ou só em março, não sei Isso é assunto pra outro vídeo Bom, essa vai ser a primeira vez em 4 anos que a gente vai comprar isso pra nossa casa Quando a gente se mudou aqui pra Itália, a gente ganhou todos os móveis da nossa casa Que foi assim, a melhor coisa, uma das melhores coisas que aconteceu pra gente, com certeza A gente ganhou tudo, tudo, tudo as coisas usadas, mas a gente ganhou E agora a gente tá começando a comprar as coisinhas do nosso gosto, né? Porque isso nunca aconteceu, nem mesmo quando a gente morava no Brasil Nem quando a gente se mudou pra cá Então é agora que nossa vida tá realmente começando, né? A gente comprando as coisas do nosso gosto A gente poder ir na loja e escolher o que a gente quer Então a gente já tem uma mesa em mente A gente já tá há muito tempo pesquisando A gente gostou muito de uma mesa lá E de algumas cadeiras E a gente vai comprar a nossa primeira mesa E as nossas primeiras cadeiras E eu resolvi gravar pra vocês Pra deixar registrado aqui pra nós mesmo no futuro Ver essa nossa conquista, né? Porque isso pra nós é uma conquista É algo que a gente queria muito E é importante pra nós Bom, então eu tô esperando aqui o Bruno Daqui a pouquinho ele chega O Arthur tá aqui no carro, ele já tá bem irritadinho E nós vamos lá na loja Eu vou ver se eu vou conseguir gravar lá, tá? Porque não é uma loja muito grande Tem pouca gente sempre Mas eu vou ver o que eu faço aqui pra gravar pra vocês About to leave Already packing Come with me I'm not really asking We'll get away To a place where we don't know About to see The world in action What we can be Life with no distractions We'll get away This is what we waited for Take my hand, we'll make it somehow We can't miss out I'm done living life with the lights I'll die with my own doubts Be free with me Let's go, let's be free We can't miss out Já chegamos em casa Eu falei pra vocês que eu não ia conseguir gravar lá, talvez Por causa que lá é sempre muito pouca gente, né? Porém hoje foi ao contrário Hoje tá uma muvuca de gente Eu só consegui gravar pra vocês a mesa que a gente escolheu Que é aquela de vidro E tava muita gente, muita gente Porque a loja tá em promoção Tá em 70% de promoção a loja Então eu deixei pra gravar quando chegasse em casa mesmo, tá? O Bruno acabou de me trazer em casa Agora é 5h11 da tarde A gente comprou uma mesa e quatro cadeiras lindas Ai, tô tão feliz Tô muito, muito feliz A gente espera que caiba no nosso carro Porque nosso carro não é grande Nosso carro é meio pequeno, né? Mas segundo os vendedores lá Então o Bruno foi lá buscar agora E ele ainda precisa chegar até as 6h Porque ele tem que sair pra trabalhar Eu vou mostrar quando eu chegar as caixas Mas eu vou continuar esse vídeo amanhã Porque daí ele vai trabalhar E vem tudo desmontado, né? A gente tem que montar Então amanhã é a folgadeira Então amanhã a gente vai montar tudo Vou mostrar pra vocês como vai ficar Eu tô mega, mega, mega ansiosa Pra saber como vai ficar o resultado final aqui em casa Então assim que ele chegar com as caixas Eu mostro pra vocês aí a quantidade de caixas Ó, essas aqui são as comprinhas novas, tá? De casa Esse daqui na verdade é uma promoção lá do McDonald's Que você acumula uns pontos e troca, sabe? Por produtos Esse daqui é um açucareiro de porcelana Olha que coisa mais linda Só que eu acho ele muito pequenininho pra colocar açúcar Então eu vou estar usando pra colocar alguma outra coisinha aqui dentro Pra não ser o que que é Aqui chegou hoje do correio Esse potinho de vidro Que eu comprei Ele tem essa válvula aqui pra ir no micro-ondas, ó Aqui Tem esses fechos aqui que é super ótimo E nessa loja onde nós compramos a mesa Nós pegamos esse bombonier aqui também Olha que tamanho que ele é Lindo, lindo Ele é branquinho de pássaro Olha que coisa mais fofa E agora a gente vai fazer essa lasanha Que é bem grande, ó Ela é bem grandona Tem 900 gramas Só vou esperar o Bruno tá chegando Já vou colocar no micro-ondas Pra fazer Que a gente tá morrendo de fome Oi, meu amor Nenê da mãe Oi, nenê da mãe Oi Vamos dormir Agora eu vou colocar aqui o Arthur Pra tirar um soninho, né Faz horas que tá acordado, né Vou colocar ele aqui no berço E eu já vou mostrar pra vocês as caixas Que tão lá na sala Olha, gente Tá aqui Nossas caixas Aqui é o tampo da mesa E aqui é o restante dela Aqui é as coisas da cadeira Ó Esses aqui são os assentos da cadeira A gente pegou Nesse tom de cinza A gente ia pegar branca Mas quando a gente viu Que tinha umas cinzas A gente achou melhor, né Então elas tão aqui Tão embaladinhas São quatro cadeiras E eu vou mostrar aqui Tirar essa aqui E mostrar pra vocês Como que era a nossa mesa Ó, gente Atualmente Essa é a nossa mesa E nossas cadeiras Eu acho linda essa mesa Só que Eu gostaria de ter ela Num local externo, sabe Onde tivesse uma churrasqueira Tudo mais Como a gente mora em apartamento E não tem esse ambiente Eu vou tá doando ela, né Eu vou tá achando alguém pra doar Alguém que esteja precisando Eu vou doar ela Ela tá linda Ela é realmente uma mesa muito linda Bem rústica, né E essas cadeiras aqui Elas não combinam com a mesa, né Essa mesa A gente ganhou Do antigo morador aqui do apartamento Que ele já deixou A mesa aqui pra nós Mas ele deixou sem cadeiras E essas cadeiras aqui Eram as que estavam sobrando Da casa do meu sogro E daí ele deu pra nós Só que elas não combinam E elas são muito pequenas Ó, não sei se vocês conseguem perceber Que a mesa é muito alta Pras cadeiras A gente sempre fica sentado E a mesa fica muito alta Então amanhã Isso daqui vai mudar E eu vou mostrar pra vocês Como vai se transformar Aqui a nossa sala Bom gente, eu tô aparecendo aqui pra vocês Linda e bela Com essa toalha no cabelo Eu vou te tomar um banho Maravilhoso E o Arthur tá dormindo ainda Eu vou limpar o meu rosto Com a minha esponjinha Eu tô fazendo isso Todos os dias Isso tá me ajudando muito Na minha pele Minha pele tá ficando maravilhosa Então eu já lavei A minha cara normal Ali só com água Agora eu vou vir com a esponjinha Eu tô usando O sabonete do Arthur É... Da Johnson's Primeiro eu passo água Moleio aqui a minha esponjinha Aí eu venho aqui Coloco o sabonete Ligo Depois de enxaguar e secar o rosto Eu tô passando essa água micelar aqui Foi super baratinha, tá? E pra mim tá resolvendo Eu passo com a mão mesmo A pele fica macia, macia Enquanto ela seca Eu vou pentear meu cabelo E daí eu venho com creme Eu já pentei aqui meu cabelo E agora eu vou passar meu creme Eu passo esse creme aqui, ó Da L'Oreal Agora já são nove e meia, tá? Eu tô sozinha ainda com o Arthur Porque o Bruno tá trabalhando Eu não tô aguentando ver essas cadeiras aqui Tudo amontoada Eu vou tentar montar Começar a montar pelo menos Já pra adiantar o serviço Porque eu quero muito ver ela montada Então eu vou mostrar aqui pra vocês O que eu tô fazendo Aqui tá a cadeira, né? O encosto da cadeira Aqui tá a estrutura dela Que é de madeira E aqui tem os As ferragens, né? Aqui tem o manual de instrução, ó Que explica tudo certinho Como montar Então eu vou tentar aqui ver Tudo isso, ver se vai dar certo E eu vou tentar montar ela ainda hoje Pelo menos uma Be free With me Let's go Let's be free With me Be free Not looking back Eyes on the freeway Bonnie and Clyde A classic cliché We're on the run This is what we waited for Take my hand We'll make it somehow We can't miss out I'm done living life With the lights I'll die with my own doubts Be free Be free Be free With me Let's go Let's be free With me Já terminei de montar a cadeira Olha que linda que ela é Ela é muito bonita, muito confortável E eu nem acredito que fui eu que montei Porque foi muito, muito fácil de montar Então agora eu vou terminar de montar aqui as outras 3 cadeiras E depois eu mostro todas elas montadas Já terminei de montar as cadeiras São 4 cadeiras A bagunça que ficou Tudo aquilo dali é as caixinhas Que veio os pezinhos, veio as ferragens Aqui tá os plásticos Que tava nos encostos Olha que linda que ficaram Eu adorei Foi muito, muito fácil de montar Agora só sobrou essas duas caixas Que são da mesa Mas como é muito, muito pesado Só mesmo amanhã que o Bruno vai montar pra nós Be free With me Let's go Let's be free With me Be free Not looking back Eyes on the freeway Bonnie and Clyde A classic cliche We're on the run This is what we waited for Bom dia gente Hoje é o outro dia Como eu mostrei pra vocês Nós acabamos montando a mesa Ontem o Bruno chegou Meia noite e meia Do serviço A gente começou a montar a mesa A gente terminou de montar Nas duas horas da manhã Então eu nem gravei pra vocês Só gravei uns pedacinhos E esse dali é o resultado final Da nossa mesa A gente tá muito feliz Ela ficou muito bonita E realmente o resultado ficou incrível Tô fazendo almoço Tô fazendo estogonofe de frango Eu não sou amante de chegar Estogonofe de frango Eu gosto mais de estogonofe de carne de boi Mas eu tenho muito frango aqui em casa Então eu tô usando E faz estogonofe Então daqui a pouco A gente vai sair pra fazer umas comprinhas E daí eu gravo mais pra vocês também Então gente Nós já estamos saindo de casa A gente já almoçou Eu mostrei pra vocês aí Como que ficou pronto O nosso estogonofe E agora a gente já tá pronto Pra sair Só falta pegar o Arthur O Arthur tá aqui na sala Aqui no sofá Tá o Arthur Ele tá aqui com o brinquedinho dele E tá pronto já pra sair Bom gente Nós já chegamos em casa Eu vou mostrar pra vocês Tudo que a gente comprou A gente comprou comidas E também compramos Algumas coisinhas pra casa Então eu vou primeiro gravar Aqui as coisinhas de comida Depois as coisinhas pra casa Essas são nossas comprinhas de comida Ó Vou começar por aqui A gente pegou Um amaciante Desse daqui Que tem 4 litros Pegamos um chantilly Desses assim De spray Dois cremes de leite Um creme branco Um molho branco, né Na verdade Aqui tem Um quilo de macarrão Desse parafuso Esse pacotinho de bolacha Uma bolachinha de maçã Que é uma delícia Dois Duas bandejinhas de bacon Já cortadinho Aqui tem Esse rolo de massa folhada Essa caixa aqui Com 12 ovos Aqui tem Salsinha Já desidratada E aqui A cebola granulada Bom Aqui tem Essa caixinha de tomate cereja E Esse pacote aqui Já de salada pronta Aqui tem batata doce Um pimentão Beterraba Essa beterraba Que ela já vem cozida Já vem pronta Pra usar Aqui tem Uma caixa Com um quilo De cenoura Banana Aqui é um saco De laranja Que esse daqui A gente faz suco Aqui tem um quilo De pera Tá Aqui tem Dois pacotes De balas Tem esse aqui E essa De frutas Tem dois Duas bandejinhas de queijo Esse daqui é o que a gente Mais gosta de comprar Aqui tem esse saco Com quatro quilos De batata Aqui tem Dois quilos Se não me engano De maçã Aí aqui Tem Dois risotos Desse aqui De permediana Que é uma delícia Tem Dois bolachinhas Dessas assim Integral Que é um pouco mais saudável Um bolinho Desse daqui De chocolate É Maionese Açúcar Dois pacotinhos De pipoca De microondas E esse pãozinho Doce Aqui Bom Então Essas aqui Foram essas compras De comida Tá aqui A nota fiscal Olha Deu Deu R$46,68 Essa compra Essa compra Aqui E aqui Tá As comprinhas De coisinhas Pra casa Começando aqui Por esses dois Mousepad Que a gente Comprou Compramos esse pink Aqui pra mim Esse daqui É um azul É um azul Dessa cor Aqui Mesmo Pro Bruno Compramos Essa tomada Que é uma régua Com quatro tomadas Que a gente tava precisando Aqui pra cozinha Esse pacote de canetas Que o Bruno adora Comprar caneta Aqui Esse esmagador Pra de fazer purê Aqui tem Esse descascador Eu já tenho um Mas o meu já tava Bem velhinho Eu peguei esse daqui Aqui tem quatro Desses Descansos de panela Sabe Peguei esse Porque como a nossa mesa Agora é de vidro Eu vou ter um cuidado maior Peguei esse balãozinho Aqui Do número seis Por causa que hoje O Arthur tá fazendo Seis meses Vou tirar uma fotinho dele Peguei esse joguinho Aqui de facas De ponta Tá vendo De serra Porque a gente não tinha Aqui em casa Ela vem seis Faquinhas A gente tava precisando Muito disso aqui em casa Peguei Esse aparelhinho aqui Que ele é de tirar Separar a gema Da clara Peguei Esse Ralador aqui De mão Que ele é muito bom Pra ralar queijo Pegamos Esse Desodorante Aqui Esse Negocinho Que é Pra arrumar Uma tomada Aqui lá Da sala Eu peguei Essa peneira Bem grandinha E eu peguei Esses dois Eu não sei como se chama Pra colocar Embaixo do prato Sabe Então essa aqui Foi nossas comprinhas De coisinhas Pra casa Bom gente Então esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixem um gostei aí embaixo Se inscrevam no canal E um beijo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau